Boston Celtics, a win, episódio 3, o documentário dos playoffs 2024 do Boston Celtics. A legenda está aí, e vambora. E, o homem, o homem, o golte, vai tomando, o dono da cidade de Boston, o dono de Boston. Ser um campeão é o desejo de alcançar. Muitas pessoas querem estar nesse momento grande, mas estão muito medo. O que vem se não conseguem fazer o que querem? O mindset é sempre sem medo. Porra, essa música está aparecendo. Não tem que ter esteja, mano. Não tem que ter esteja, mano. E para provar o desejo que eles têm de alcançar algo que ninguém será capaz de tirar de você. E quantas chances vão ter os Pacers? O jogadores têm que vir aqui em um momento. Quando você cria, quando você perde, quando as coisas não vão o seu caminho, qualquer forma de adversidade é quando, você sabe, você tem que fazer a decisão. Quando você tem esses grandes momentos lá em frente de você, às vezes, pode fazer que você faça a friação. a friação. Nesses momentos, abraça-o. Não pense sobre o futuro. Não pense sobre o passado. Pense sobre agora. Agora. A cara dos malucos... A cara dos malucos... A cara dos malucos do banco, filho. Caralho, então o Bridge é aura pura. Valeu, Alex. Muito obrigado pelo segundo mês, mano. Mano, olha o do maluco de toca ali olhando pra ele. Pô, e pior que ele é bola pra caralho. Ele é muito bom, mano. O moleque é bom. Esse moleque é bom. Olho nesse indiano, hein? Olho nesse indiano, peço, assim. Esse é o seu brotherhood. É. Você vai ter esse bondo com os outros para o resto da sua vida. Red, há bons jogadores jogadores, há bons jogadores jogadores jogadores, e depois há os jogadores jogadores jogadores. O que faz o jogador jogador jogador? Olha isso, mano. É muita aura, filho. Caralho, não dá pra explicar, Lucão. O velho é foda. Esqueça todas as estatísticas. O que ele ganhou? Olha esses caras aqui, cara. Ele anda aqui nos corredores. Olha esses caras aqui, cara, que fizeram história aqui, Lucão. O que ele ganhou? Esqueça as estatísticas. Ninguém liga pra essas porra. Aqui ninguém liga. Mano, eu falei isso lá no panela, mano. Não... Cara, se não fosse o playoff de hoje, em alguns times, pelo menos uns 10 na NBA, Jason Teiro e Jay Lembral já estariam nas discussões de camisa aposentada no time, mano. Não tô nem brincando. Tipo assim, 6 finais em 7 anos, tá ligado? 2 finais já da NBA, não sei quantos recordes. Mas aí, quando cai num coroa desse aí que tá maior tempão, tá ligado? O que que ele ganhou? Tá ligado? É isso, mano. Não é... Pode falar. É bizarro. Tipo assim, o Teito e o Brown, eles teriam um banner aposentado no time. É muito alto, Saf. É muito alto, mano. Não tem o que fazer, tá ligado? E é por isso que era visto como fracasso, né, mano? Em qualquer outro time, caralho, que história lendária que esses caras fizeram. É foda, mano. Vou voltar essa parte aqui, mano. Porque ele fala com toda a tranquilidade. É a capacidade de performar sob situações mortas. Em outras palavras, o que ele faz com uma colchinha? O que ele ganhou? Não esqueça de todas as estatas. O Russell se levantaria às ocasiões. Tive um cheque. Tive um cheque. Tive um cheque. Heinso. Eu posso continuar e continuar. Tive um cheque. Isso vai crescer às ocasiões. Tem um monte de atletas, quando a gente começa a tomarem o último gol. O que você ganha ou ganha, eles afiram do que. Eles evitam. Como o cara que vai dizer, dê-me a mim, eu vou tomar essa foto. Caralho! Caralho! E é isso que faz greatness. E fuma! Caralho! Drop the mic, local! Caralho, drop the bike total E vai tomando Mano, ele é muito grande Inclusive, se o Red Jorbeck Tivesse vivo e fosse o GM do Celtics ou o presidente de operações Ele draftaria o Bronny Ele draftaria Ele draftaria Moleque Com uma pique 54 Do draft de 2024 Red Jorbeck Red Jorbeck iria draftar Bronny James, moleque Eu tenho certeza Ele iria draftar Vai tomando O velho sabia, o velho conhecia Cadê? Eu tô procurando aqui A estátua dele Olha isso aqui, moleque Olha isso Não tem como Treinador GM Presidente Dono do Celtic Goat Até que parei Esse maluco era foda Moleque, essa foto aqui Essa foto aqui Ela exala Olha lá, Lucão Caralho É muito absurdo, cara Não tem o que falar, não? Pô, é maluco Muito obrigado pela moral, mano Pô, absurdo, cara Ele cai simplesmente Não é uma estátua assim, né? Olha isso, cara Eternizado, né? Pouco se fala Pouco se fala Que momento É muito pra provar, irmão Se isso aí Se é muito pra você Se você não aguenta isso aí Se, ah, é muita pressão Irmão Vai jogar em outro time, rapaz Simples assim Quando eu era um adolescente Eu assisti naquela época Cowens e Havlicek E Jojo E... O Boston Jojo Light E aí, em 2002 Eu tinha a ideia Eu fiz uma parceria com 23 parcerias Eu acho que nós ainda somos O cidadão do Celtic 21 anos depois E nós ainda estamos juntos A primeira coisa que fizemos Foi trazer o Red Auerbach Para ser o presidente de equipe E, verdadeiro, ele foi um mentor Ele se tornou um Foi uma grande honra Toma charuto Toma charuto Nós escolhamos alguns estudantes de Ph.D. Para olhar os stats Dos equipes Que haviam ganhado Os tempos de 25 NBA E, verdadeiro, ele foi uma grande honra Mas, verdadeiro, ele foi uma coisa que fizemos Esse homem é foda O que a gente estava trabalhando para executar Quando eles fizeram os números O homem, o Danny é foda É uma característica em comum Eles todos tinham um grande 3 E, verdadeiro, ele disse Em 3 anos Nós talvez podemos conseguir Kevin Garnett From Minnesota Então vamos preparar Para 3 anos Caralho Caralho Porra, caralho O cara tem que ter uma pica desse tamanho Tipo assim Daqui a 3 anos A gente pode Quem sabe Conseguir o Kevin Garnett Então vamos fazer aqui por onde Vamos montar aqui Um caminho Para a gente chegar lá Caralho, o Danny já é maluco Lunático Lunático Eles todos tinham um conceito grande 3 E o Danny disse Em 3 anos Nós talvez podemos conseguir Kevin Garnett From Minnesota Então vamos preparar Ready for 3 anos Capitão, Paul Pierce O novo membro do Boston Celtics Kevin Garnett Ray Allen Danny Ainge Essa foto é absurdo Ele está procurando Intangibles Ele gosta de jogadores 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 Timing é importante Ele está procurando Ele gosta de jogadores Ele gosta de jogadores Ele gosta de jogadores Ele gosta de jogadores Experiência com a NBA team Umbucu, we do every team We had a phrase, umbucu Meaning, I can't be all I can be without my Teammates being all they can be So, you know, you gotta sacrifice yourself For the team Every single person on that team was just Tough and competitive and kind of crazy The most competitive On the court, off the court We had a crazy mentality like that We was all fighting with each other So, Paul Pierce came up with this idea He called it the G Union Runs It's no fouls Blood, it's okay People walked out with nosebleeds People walked out with black eyes People walked out there, sometimes couldn't walk out of there We did it every day That's what really happens behind the scenes, man It can get kind of nasty out here You know what I'm saying So, sometimes you need to be nasty To get where you want That's who those guys were And they loved the physical challenge Of it, they loved the mental warfare Of it, that to me is Separated that team We started messing with Cage Run sprint past Dot Put my pitbulls in the game Start to get ready, lace them up Double zips the entry, Leon Poe catches Flies in, two hands slammed And the foul We were just some dogs back then Uncontrollable dogs Caralho gritando ouvido It was calm, but it was calm It was calm It was a lot of trash You want to fight? It was gonna fight It was gonna do anything We have to win the ball game I don't care how many game sevens we gotta go through We're gonna get there We're mentally tough We don't know how long a team can stay together We don't know what can happen with injuries There's so many things that comes into winning You have to be good and lucky It's very strong Super conference champion Boston Celtics One, two, three, four, two Let's get out of here I want a Garnet on my team I want a crazy guy on Celtics That's what we need Back around How long has it been since we won the championship? It's been a while, right? Since 2008 This team now has that same opportunity You know what? We got a chance to restore order There are only championships here That is always the goal You know what the standard is Here You walk into a building Where the ghosts And the championships Are over your head Literally All the time Literally Literally Pô, mulek Deve ser, tipo assim Realmente Quem não tem mentalidade Deve olhar pra cima e falar Fica com a perna tremendinha Fica com a perna tremendo Fundamentals win basketball games Just as the Celtics are doing now The Celtics are a fast-breaking, hard-driving team That hustles to score For the fan it offers speed, excitement And an exhibition of almost unbelievable skill and accuracy It may sound odd for the coach of one of the highest scoring teams in basketball history to say this But defensive tactics get as much stress in Celtics practice sessions As any other phase of the sport But if you look a little deeper than the flash and excitement of the game itself You find the never-ending attention to details that make champions Physical conditioning Good mental attitude The will to win But it's the team with the mastery of fundamentals That's the winning team Jalen, was there any motivation I like to hear that you didn't make an All-NBA team I mean, we're two games from the finals So, you know, honestly, I've got the time to give it And Jalen drops 30 in game two You've listened to the national commentary, right? Oh, yeah, yeah Yeah, they get no credit nationally They have more questions than answers And more sort of things to pick at than to feel confident about It's like, I feel like that's almost unanimous For various reasons, you know, I feel like I don't get the credit or respect that I have earned And, uh, I just, I'm at the point of my life where it's just I don't give a, you know I could, uh, I might never get it And I'm okay with that Um, I am who I am I do what I do And I believe in what I believe in So, the ones who are with me, let's rock and roll And the ones who are, like, can kiss my ass Caralho You don't shut it up You use it to feel You feel it You feel it And people say, oh, you don't hear anything You don't No, you're gonna react, you're a human, you're a human being My mom used to always say, you gotta have thick skin People gonna throw rocks, arrows, everything at you And you gotta let that out bounce off you And you gotta keep moving I was able to endure that To where it never bothered me The time when I, I, I was successful Now I'm looking at everybody like, what now? What now? What happened? A ramezinha do dohom This maluca era muito bravo Thanks baby No, and this guy is a lot of lakes A lot of lakes A lot of lakes Here in the city of Boston The beat L.A. chance Started about an hour ago It seems like old times As the Lakers and Celtics Back again Here in the city of Boston You can accomplish it Being in the finals You just gotta believe You believe in yourself Believe in your team The fire that you need to try to win the championship Is on a whole nother level And we've seen that firsthand On the floor This is Paul Pierce Ram on that right leg He looks in some pain This is what we're talking about Adversity You're overcoming Nothing stops us This is the sight That the Celtic men Want to see Huge ovation As their captain A leading scorer returns Rondo to Pierce Pierce for three Bang Rondo back to Pierce Another three Puts it in Back to back Three points A falta é que pareces Desirees na quadra Game two Man, that was a good night That was a good night right there I just felt good I felt the energy that day I'm always ready When my numbers call To the basket again Leon Poe For the game of his life Man, it seems like new now I was feeling happy The buzz It's good But, you know Anytime you're in a Match up with Kobe You take nothing lightly Man, we're gonna have to get one over there too Down 20 20 plus points And collectively as a group Just buckle down I know that sounds so cliche And whatever But it really was Just like one possession At a time On to the next If we don't make the shot We gotta get a stop It was methodical We just kept pushing We kept believing And before you know it P.J. dunks it at the buzzer We look up We down two Coach said Alright, we're gonna drop a play Crucial part of the game We got KG We got Ray Adams We got Paul Pierce On the team, right? I haven't shot the ball all game Leon You're on the post right there I want Paul to throw it in Clear it out I even said Hold on, hold on, hold on He's throwing it in Me In a clear out? He said You heard me You heard the play Do you believe in yourself? I don't believe Keep fighting Everybody believed in me And I don't think that would be said For a lot of other teams Come on Come on Back in Boston In game two Backs in Jump shot Backs in Bala dele We finally took the lead In the fourth quarter I made the shot On the right wing We never looked back What Leon Power and Eddie Howes Jogaram in these viragens Is historic, okay? Yeah, I mean It was everything It was mental toughness It was the heart You know, you get tested Oh my God! One more! Let's go! That was a great win But this, again This is not our goal To win three games Our goal is to win four games Alright? To win big in Boston Is to win the championship When I get to the conference finals Go to the finals and lose them Mais um Go guys One, two, three Go to That's why you come here That's why you join a team Like the Boston Celtics Caralho, man É igualzinho o Peyton Pritchard Cara, então Porque eu falei isso aqui já hoje Mano É muito difícil E eu não consigo explicar isso Porque eu não torço pro outro time Beleza Alguém pode, de repente Até falar melhor do que eu Mas no Celtics, mano Eu não sei explicar Não sei como é que funciona De fato dentro Mas é o que parece É o que transparece, né? O time não Não se contenta Em Em Só participar dos playoffs Tá ligado? E aí eu tava até falando sobre isso Na hora lá do John Wall Do John Wall e do E do Kemba Que é foda Porque tem times Que você sabe, né, Lucão? Que você sabe Que não vai dar tudo Pra ganhar E tipo Se chegou nos playoffs Tá legal já Caralho, se bater o final Semifinal de conferência Caralho, maneiro Já vendemos todos os ingressos Tá legal Tá ligado? Pra gente já tá maneiro Então tem times que você sabe Que é assim, mano Isso que é foda Tá ligado? É a cultura É a cultura É foda E tipo assim, o site fica muito tempo sem ganhar Ficou Mas você sabe que os caras tão dando a vida Tão pagando acima do Tá ligado? Acima do permitido Tão trazendo jogador Tão indo atrás de jogador Tão maluco Tão, tá ligado? Tão indo pro draft Tão tentando tudo Não tão parado Tá ligado? E a verdade Tão tentando atrativo É porque a cidade é uma cidade de vencedores Tão tentando É uma cidade de títulos Tá ligado? Tipo, se não fosse isso Seria só mais um Charlotte Todo respeito de Charlotte Seria Seria isso, mano Exatamente Exatamente Tão anos para começar uma dinastia Sempre foi assim Montava um time Ganhava uma dinastia Parava Depois montava outro time Mais alguns títulos E sempre foi assim, pô É que alguns times Podem se dar o luxo, né, Lu? Quando a gente fala Queremos jogar por essa cidade Não importa o time que for Pois é, Los Angeles mesmo Tipo assim, em Los Angeles Nova York Chicago A gente tira sarro de Miami Mas tipo assim, os caras Os caras souberam aproveitar isso Eu falo isso brincando O Knicks, por exemplo Eu falo isso brincando Mas porra Doraria também Ser uma cidade Que atrai os caras, porra Muito mais fácil Mano, todo ano Você escuta Os caras falando Nova York Moleque Porque é Nova York Tem um metro pegado Mas porra Vocês tem noção Vocês Rapaziada do chat Não tem noção Mas a gente Nosso primeiro Vamos dizer assim Grande Free agent Que veio para o Celtics No começo Foi o Hofford Ultimamente Foi o Hofford Depois o Jordan Hayward Não, de Poupice Até esse grande time Foi o Hofford que começou tudo Tá ligado Sim Eu sei porque foi exatamente Que eu comecei Tipo assim O Celtics ficou uns 5 anos sem ninguém Tipo assim De 2000 Foi quando que eles saíram? Acho que 14 né 13 ou 14 13 13 13 Tipo de 2013 até 2017 ali Tá ligado? Talvez mais Que ninguém quis ir mano A verdade É que o Duran Ia vir para o Celtics Não é porque a gente tinha um mercado bom Não é porque a gente era um bom time Não rapaziada O Duran quase assinou com a gente Simplesmente Porque Tom Brady Estava na reunião Mostrando que Boston é a cidade de campeões Ele quase assinou com o Celtics por causa disso Por causa que a cidade é de campeões Mas aí veio o Golden State né rapaziada Mas o tamanho do Celtics hoje atrai Hoje Hoje é mais fácil de falar Mas como eu te falei mano A gente ficou uns 4 anos sem atrair ninguém mano É né O Hayward quando ele veio Tinha Tava entre o Chess Que era o time dele Era o time dele Miami Que tem Miami Que tem praia Inclusive a esposa dele Menos imposto Sim E o que que o Celtics fez? Não tinha jogo no Fenway Park Pra quem não sabe o estágio do Red Sox Que eram os maiores templos dentro do beisebol E eles foram chamar o Golden Age Pra fazer uma reunião lá Em Fenway Park Pô Colocaram as imagens dele No telão dele Da esposa dele No time Enfim tipo assim Foi a arma que o Celtics usou Pra trazer o Hayward Foi justamente O Fenway Park Assim Que é um templo do Do beisebol O que o Madison Square Garden É pro Pra NBA E talvez o Fenway Park Seja pra MLB É muito foda Assim a cidade É um negócio absurdo demais É o seu tempo agora Eu acho que muitas vezes Quando você ganha grande Você tem a tendência De ficar a mesma Mas a realidade é As mudanças sendo feitas Do outro lado Will allow o outro time To play melhor E acreditar mais E você tem que counter isso O que você jogou? O que você jogou? No O que você jogou? O que você jogou Os pésos é da Eles não têm que perder they vão perder Se torna a setemilidade Se torna ação ätte-se isso para esse time, para esse grupo. Eles sabem que eles têm que chegar para esse próximo nível. Durante o longo do ano, nós tivemos déficits e tivemos que voltar. O tema consistente dessas situações é que nós ficamos poidos. Pô, desculpa eu vou pausar de novo. O cara falou ali, eu acho muito pico a cidade se interessar. Mano, na época do Durã, eu me lembro de todas as cidades que estavam em volta do Durã. Outros caras também, mas... Eu me lembro do Durã. Todos os times que estavam interessados chamou artistas, jogadores da cidade, aposentados já, jogadores picas. Tipo, para tentar convencer o cara, mano. Tá ligado? Hoje não se usa tanto isso, mas eu me lembro que o New York Knicks fazia muito essa parada. Tentou muito. O Lakers também antes do LeBron e do Anthony Davis também fez muito sobre essas paradas. Da época também do Anthony Davis também fizeram isso. Pô, mano, é foda, mano. As cidades usam essas paradas aí. É bem comum na realidade. Teve o óbito aí? O óbito perguntou. Além do Celtics e o New England, o Patriots tem outro time vitorioso, tem o Red Sox e também tem o Boston Bruins também, rapaziada. A verdade... A verdade... É que assim, rapaziada. Não é o Celtics que é vencedor e tem uma mentalidade de, tipo assim, caralho, nós temos que ganhar. O que importa é o banner e o que importa é o ser campeão. Não é só o Celtics que é assim. É toda a cidade. O Patriots não levanta banner, não levanta nada de conferência, nada. O que importa é o anel. O que importa é o campeonato. O Boston Bruins, a mesma coisa. O Red Sox, a mesma coisa. E o Celtics, a mesma coisa. Toda a cidade, todas as franquias estão ali pra vencer. O que importa é o campeonato. A cultura tá ali na cidade, entendeu? E o foda é que isso impulsiona o outro esporte. Tipo assim, quando acontece em um esporte, impulsiona o outro time, impulsiona o outro time pra não ficar pra trás. Porque tem essa... Tem, tem. Essa comparação, tá ligado? Esse... Né, Luco? Eu tô maluco. Essa pressão. Você não acha que os Celtics, os donos do Celtics, não estavam malucos vendo o Hobbit Craft levantando título com o Patriots? O Tom Brady levantando título? O Red Sox levantando título? Pô, os donos do Celtics deviam tá malucos, pô. Os caras fizeram de tudo pra trazer o Big 3 em 2008. Porque viram ali o Tom Brady levantando título, o Red Sox levantando título, o Bruins levantando título. Então assim, toda a cidade começou a ganhar. E ultimamente a gente, os Celtics, não ganhava. Desde 2008. E o Patriots sendo campeão, o Red Sox sendo campeão. Então assim, tudo impulsiona. Podemos ficar juntos como um time? a sonegou. O Executor, o Próximo 7º 3º. 2º 4º. Mário, o Robins levantando, pode uso como um time? A sonegou. A sonegou o הצro. Se tiveram o Zéron Mário, a sonegou. Espero que eles nos ajudem naquele momento. Eu acho que o tipo de calma que temos como um time, eu acho que é diferente. Nós sabemos que o desafio é que vai acontecer. Mas sabemos que não é que não é que o desafio é que o desafio é. Sometimes you get punched in the mouth, then you gotta get up and punch back. No matter how long it takes and no matter what it takes, you get it done. Expectations are high, especially when you're a good team. There's pressure that comes along with it. Unless you get to the NBA Finals, they can check it off the list. Train yourself mentally to be able to handle those external states, but do the things that matter regardless of what type of game it is. Can you use this particular experience as a driving force? Collectively as a group, you come together even more. You pull one another even more. I feel like this year, there's definitely another level of focus, of execution. Everything is heightened a little more. Everything means a little more. You work your ass off to put yourself in these positions, and now we're moving into the final moments. How present can your mind be? Whether we've been up, whether we've been down, the group finds a way. And now the Pacers are fighting for their season. Tied game. Tied game with a minute nine. We want the last shot. These guys from the first day of training camp said they want to be champions. The game ain't over to four zeroes on the clock. It just showed the heart of the champion. Trust in one another. Try to make a play. Be ready for that moment. Round on the drive. Pulls back. Lost the ball. Got it back. Kicks it out. White. One or three. Derek White from downtown. Celtics by three. And being the Eastern Conference champions, it's an awesome feeling, but the trophy is the silver trophy. We want the gold trophy. People don't remember the conference champions. They remember the world champions. And that's our goal, to be the world champions. The Boston Celtics on a basketball team, it's a way of life. That quote says it all. This team has been around a long time before. And it's going to be around a long time after. And for the time that we're all in charge of this thing, it's making sure that we're living up to the values of it. Carrying on the responsibility of what it's meant to be a subject the entire time. That's what Bill Walton told us. Character. Toughness. Being a great teammate. That arena has seen it all. And you just got to take it all in. You got to hear the banners screaming and yelling. You got to hear and feel everything that that arena has been through. And you have to bring it. He's back. This is why we're going to do it. It's a lot of pain, man. This is the situation that we're in right now. Battling for as long as we need to battle for. Caralho, a music here, chamando. A music here, chamando. Bleeding, sweating, not being able to walk. Never leaving the arena. How ever long it takes, whatever it takes. I'm going to cost you, man. Caralho, man. I'm going to cost you, 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 man.